Alguma vez você já se viu tendo que transformar completamente sua vida num piscar de olhos? Esta é a jornada de Camila, uma jovem rica e mimada cujo pai abandona ela em um lugar precário como punição por suas extravagâncias. Camila Oliveira, com 24 anos, teve uma infância de muita riqueza e conforto. Desde pequena, ela vivia no luxo, já que o pai dela fazia de tudo para dar a ela o melhor, principalmente depois que a mãe dela morreu quando Camila tinha só 5 anos. O pai de Camila, um homem muito esforçado, estudou na faculdade e logo começou seu próprio negócio. Aos 30 anos, ele já era milionário e em 10 anos ficou ainda mais rico. Mas, como estava sempre ocupado com o trabalho, deixou que os empregados cuidassem da educação da Camila. Ela não era muito próxima do pai e também não ligava muito para o trabalho dele. Só sabia que ele ganhava dinheiro suficiente para manter a vida boa que eles tinham. Camila cresceu mais aprendendo a gastar dinheiro do que a ganhar. O pai, o Eduardo, até tentou ensinar mais sobre a vida e os negócios para ela, mas parecia tarde demais. Acostumada com uma vida fácil, sem grandes desafios, Camila sempre confiava nos empregados ou no dinheiro do pai para resolver qualquer problema. Camila tinha o hábito de gastar muito dinheiro. Por exemplo, ela podia gastar numa loja de sapatos o que um advogado ou um gerente ganharia no mês. Ela também adorava mostrar suas compras caras e seu estilo de vida luxuoso nas redes sociais, onde muita gente seguia ela para ver essas coisas. Camila usava isso como desculpa para continuar vivendo de um jeito que não era muito profundo. Seu pai, já cansado de tentar falar com ela e não conseguir mudar nada, decidiu fazer algo bem sério. O Eduardo planejou casar Camila com o filho de um político importante, pensando em ajudar nos negócios e ter mais influência política. Numa noite de janeiro, ele contou para Camila sobre esse plano. Disse que, como já não era mais jovem e os negócios tomavam muito do seu tempo, ele queria garantir que ela tivesse tudo o que precisava. Camila ficou muito surpresa e confusa, pensando se o pai estava doente ou achando que ia morrer logo. O Eduardo falou bem sério, olhando nos olhos dela, que queria que ela se casasse com Felipe, o filho de um político famoso. No começo, Camila pensou que era brincadeira ou loucura, mas logo viu que o pai estava falando sério. Ela nunca tinha sido amiga do Felipe, nem pensado em casar com ele. Quando Camila não reagiu à ideia do casamento, o Eduardo pensou que ela tinha aceitado. Ele começou a organizar tudo, falando primeiro com o pai de Felipe. O planejamento foi muito detalhado, e Camila deixou tudo nas mãos do pai e dos organizadores. A cerimonialista contratada dizia que era um dos casamentos mais chiques que ela já tinha organizado e esperava que Camila gostasse das escolhas. O casamento de Camila foi planejado para ser grandioso. Eles alugaram o melhor hotel da cidade para a cerimônia e contrataram um chefe famoso para cuidar do buffet. No dia do casamento, a alta sociedade da cidade estava lá, com Felipe esperando no altar. Todo mundo estava olhando para o relógio e para a entrada, ansiosos para ver Camila chegar. Antes de continuarmos quero saber de você, o que acha que vai acontecer com Camila seguir? Deixe seu palpite nos comentários aqui embaixo e vamos continuar. Mas, quando chegou a hora, as portas não se abriram. O atraso de Camila deixou todo mundo confuso. O pai dela, o Eduardo, estava muito preocupado com o casamento da filha com o filho de um sócio importante. Logo, ele percebeu que tinha algo errado, porque nem ele nem os empregados conseguiam falar com Camila. Em frente a todos os ricos e importantes da cidade, o Eduardo teve que lidar com um grande escândalo. O pai de Felipe estava decepcionado e preocupado com o que as pessoas iriam pensar. Mesmo muito bravo, Eduardo tentou ficar calmo, sabendo que ele era o responsável por ter organizado esse casamento. Quando ele voltou para casa, encontrou Camila dormindo, sem se preocupar com a confusão que ela causou. Eduardo passou a noite no seu escritório, pensando na rebeldia da filha. Ele percebeu que não tinha mais controle sobre ela e decidiu que precisava fazer alguma coisa. O pai de Camila, o Eduardo, decidiu dar uma lição nela. Ele cancelou todos os cartões de crédito dela e se preparou para uma viagem de negócios, sem dizer quando voltaria. Ele ligou para Camila, que ainda estava brava por ter acordado. Sem ir ao lar, ele avisou que os cartões dela estavam cancelados e que a vida dela ia mudar muito. Ele queria que ela entendesse que suas atitudes teriam consequências. Eduardo disse para Camila que ela ia morar em outro lugar por um tempo e que o segurança já estava sabendo de tudo. Depois, desligou o telefone antes dela poder responder. Camila tentou ligar de volta, mas não conseguiu. As ligações não completavam ou o telefone só tocava. Ela não levou muito a sério, achando que era só mais uma ameaça do pai. Camila sabia que tinha feito algo grave ao faltar no próprio casamento e esperava a raiva do pai, mas achou que ele logo se acalmava. Ela pensou em ficar mais na cama e até dormir mais um pouco, mas foi interrompida por alguém batendo na porta. O segurança da mansão disse para Camila que ela tinha só 15 minutos para se arrumar, seguindo as ordens do Sr. Eduardo. Se ela não cooperasse ou arrumasse suas coisas, o segurança ia fazer as malas dela. Ele disse que estavam indo para Goiânia e Camila, surpresa e brava, perguntou se ia morar numa fazenda. O segurança foi firme, falando de um jeito que nunca tinha falado antes. Ele disse que estava seguindo as ordens do Sr. Eduardo e lembrou a Camila que ela não tinha mais cartões de crédito. Camila percebeu que dessa vez o pai dela estava mesmo falando sério e decidiu cooperar, mesmo que não gostasse da ideia. A viagem até a casa em Goiânia demorou umas seis horas. Durante o caminho, ela esperava que tudo fosse só uma brincadeira do pai. Mas, enquanto o carro andava pela estrada de barro, Camila entendeu que estava mesmo indo para um lugar no interior, bem longe dos shoppings e lojas que ela conhecia. Quando viu a casa na fazenda, ela percebeu que não tinha para onde fugir ali. A casa era pequena e parecia velha, com a tinta descascando e as ferragens enferrujadas. O segurança logo começou a levar as malas de Camila para dentro, pois tinha mais coisas para fazer pelo Eduardo e queria voltar para casa antes de anoitecer. Quando o carro foi embora pela estrada de terra, Camila viu que aquilo não era brincadeira nem um susto do pai. Ela tinha ido longe demais e agora estava sozinha num lugar que achava horrível e abandonado. Ela se sentia vazia e triste, e ao mesmo tempo muito brava, uma raiva que não sentia desde criança. Ao entrar na casa, Camila viu que por dentro era ainda pior. Tudo estava cheio de poeira, com teias de aranha nos cantos das paredes. O chão de madeira fazia barulho ao andar. Ela sabia que ia demorar muito para limpar tudo aquilo, mas tinha que começar. Ela precisava dormir e comer ali, a não ser que acontecesse um milagre. Para Camila, que nunca tinha feito uma limpeza de verdade, arrumar aquela casa foi muito cansativo e difícil. Ela só parava para beber água e comer uns lanches que tinha trazido da mansão. Mesmo com raiva e ansiosa, de algum jeito, isso dava força para ela, que era acostumada a ter tudo fácil, continuar com a limpeza. Ela só conseguiu relaxar lá pela meia-noite, depois de deixar a casa mais limpa e um pouco mais arrumada. Camila estava tão cansada que não teve nem forças para fazer comida e foi dormir com fome. Na manhã seguinte, ela acordou com alguém batendo na porta. Sem saber quem era e se sentindo fraca de fome, Camila abriu a porta e encontrou Dona Lúcia, a vizinha, com uma cesta de comida. Dona Lúcia explicou que trouxe comida porque sabia que a casa estava vazia. Camila sorriu, achando Dona Lúcia muito gentil e simpática. Camila convidou Dona Lúcia para entrar. A vizinha viu o chão limpo e imaginou o quanto Camila tinha trabalhado. Elas sentaram no único sofá da sala e conversaram. Dona Lúcia sabia que Camila ia ficar por lá um tempo e falou que ela ia precisar de um trabalho. Camila, que nunca tinha trabalhado, ficou surpresa. Dona Lúcia, falando com cuidado, disse que a região precisava de alguém para entregar correspondências e sugeriu que Camila pudesse fazer isso. Camila ficou em dúvida, mas logo percebeu que realmente precisava aceitar a proposta. Seu pai estava falando sério, os cartões dela não funcionavam mais e a única comida que tinha era a que Dona Lúcia trouxe. Camila não sabia como seria, mas sabia que tinha que tentar. Trabalhando como carteira, Camila encontrou um trabalho mais fácil do que esperava. Ela tinha que buscar as correspondências num lugar da região e entregar em várias casas do vilarejo. As casas não eram muitas, mas ficavam longe umas das outras, porque tinha várias fazendas e ranjos. Na primeira semana, Camila demorou o dia todo para entregar tudo, se perdendo nas estradas de terra que pareciam todas iguais. Mas ela não desistiu, porque precisava do dinheiro que o trabalho dava. Com o tempo, Camila ficou boa no trabalho e conseguia entregar todas as cartas numa manhã só. Ela nunca tinha trabalhado antes e estava aprendendo como era. Ela via como as pessoas ficavam felizes ao receber cartas de amigos ou notícias boas, mas também como ficavam preocupadas com más notícias ou quando os impostos subiam. Camila percebeu que o trabalho dela era importante para aquelas pessoas, e isso a fez se sentir bem. Num dia, enquanto entregava as cartas, Camila viu algo estranho na janela de uma casa. Ela viu uma menina de uns 10 anos em pé no parapeito da janela. Sem pensar duas vezes, Camila correu até a casa. Lá dentro, ela ficou chocada com o que viu. O chão estava cheio de garrafas de cerveja vazias e bitucas de cigarro, mostrando que ninguém limpava ali há muito tempo. Com cuidado, Camila passou pela bagunça e chegou perto da menina, abraçando ela para acalmar. Camila ficou sozinha com a jovem Isabela na casa e decidiu ajudar. Ela levou Isabela para sua própria casa. Camila descobriu que o nome da menina era Isabela e perguntou para Dona Lúcia sobre a história dela. Dona Lúcia contou que a mãe de Isabela, Patrícia, criava ela sozinha. Tinha boatos que Patrícia tinha engravidado de um caminhoneiro que passava pela cidade. Patrícia era conhecida por gostar de beber e ir em festas barulhentas por ali. Camila abraçou Isabela, enquanto Dona Lúcia sugeriu procurar saber onde Patrícia estava com os outros moradores, mas falou que era importante chamar a polícia naquela hora. Dava para ver que fazia tempo que Isabela não comia direito, coisas como pão, frutas, leite e lanches saudáveis. Isabela comeu rápido a comida que Dona Lúcia trouxe. Camila ficou surpresa de ter encontrado a menina sozinha e abandonada. Ela ficou com lágrimas nos olhos, pensando no que poderia ter acontecido se ela não tivesse passado pela casa da menina. Quando Isabela finalmente parou de comer, Camila arrumou um lugar para ela dormir numa cama extra na casa de Dona Lúcia. Camila foi logo para a delegacia para contar o que tinha acontecido. Lá, o policial responsável, um jovem chamado Marcos, se prontificou a ajudar. Ele começou procurando por Patrícia, a mãe de Isabela, e mandou um aviso para outras delegacias do estado. Doze dias depois, encontraram Patrícia vivendo ao norte com dois homens, e ela estava usando drogas. Por causa do abandono e do uso de drogas, o conselho tutelar decidiu tirar a guarda de Isabela da mãe e mandar a menina para um orfanato. Quando Marcos contou para Camila que Isabela ia para um orfanato, Camila ficou muito surpresa. Ela tinha criado um laço forte com Isabela, como se fosse uma irmãzinha. Decidida a dar um lar estável para Isabela, Camila foi falar com Dona Lúcia e disse que queria adotar a menina. Dona Lúcia ficou surpresa, mas logo apoiou a ideia. Ela disse, você está fazendo a coisa certa, querida. Não vai ser fácil para Isabela, ela vai sentir falta da mãe, mas um orfanato não é o lugar para ela. Em três meses, Camila conseguiu a guarda de Isabela. Para cuidar dela, Camila continuou entregando correspondências, até em lugares mais distantes, para ganhar mais dinheiro. Dona Lúcia estava sempre por perto, ajudando quando precisava. Até Marcos, o policial que ajudou no caso desde o começo, aparecia de vez em quando para ver se estava tudo bem. Dona Lúcia achava que Marcos gostava de Camila, mas Camila estava concentrada em cuidar de Isabela e não dava atenção para isso. Camila tinha mudado muito desde os tempos em que era apenas a filha mimada de um milionário. Um dia, depois de entregar correspondências em três distritos diferentes, ela se surpreendeu ao ver um Mercedes chegando na casa dela. Fazia meses que ela nem pensava nisso, mas quando ouviu o carro, ela soube na hora quem era. Camila não sentia raiva nem ressentimento. Ela estava feliz e pegou a mão de Isabela, gritando, papai. O Sr. Eduardo, saindo do carro, ficou surpreso com a recepção. Ele não esperava por isso. Ele abraçou Camila e pediu que Isabela também abraçasse o vovô. O milionário ficou impressionado com a mudança na filha. Ele se emocionou, com lágrimas nos olhos, enquanto abraçava as duas. Ele percebeu que fazer a filha morar na fazenda tinha mudado a forma como ela via a vida. Mas o Sr. Eduardo também viu que tinha errado ao tentar arranjar um casamento para Camila. Sentindo que precisava se desculpar, ele olhou nos olhos da filha e disse, Minha filha, me desculpe. Abraçados, os três entraram na casa. Eles eram uma família agora. Camila, enfim, estava pronta para voltar para a cidade, se quisesse. Se você gostou dessa reviravolta na história, deixe um like. E se quiser ver outro vídeo que está na tela agora, vai gostar também. Vou terminar por aqui e até o próximo capítulo.